O Egito está bem desestruturado. Se oferecemos a ele uma quantia para se aliar a nós... Você disse que eu tenho que comprar a fidelidade que eles me devem pelo casamento com a Nibseth. E se comprássemos uma grande quantidade de carros deles? Quem nós vamos enviar para o Egito? Eu conheço o meu povo e eu vou saber falar muito bem com o Sussac. Então quer dizer que Salomão quer comprar uma frota de carros para o seu exército? Eu não disse que eu conseguiria. Reis Este programa tem o patrocínio de Trindade, a água de Cabo Verde